Questiona vários aspectos principais da teoria de Darwin Com certeza não concordamos em tudo, mas tínhamos a mesma insatisfação com o mecanismo da seleção natural A seleção natural é um processo real e explica bem certos tipos limitados de variações, mudanças em pequena escala De fato, temos inúmeros exemplos para isto Ela só não se encaixa bem ao tentar explicar o que Darwin achava que poderia A complexidade real da vida Tem-se o bico do tentilhão e tem-se o próprio tentilhão Uma mudança pequenina na forma do bico versus a origem do próprio organismo O problema principal para a biologia é entender exatamente onde a seleção natural funciona e onde não funciona E por que existe tal diferença A evidência é contundente e todos nós concordamos que se deixarmos que a evidência fale por si mesma Ela nos levará em uma direção bem diferente Cada vez mais longe da seleção natural e indo em direção de uma conclusão diferente sobre a origem e natureza da vida na Terra A seleção natural atua somente ao tirar vantagem de variações minúsculas e sucessivas Ela nunca poderia dar um grande salto Mas avança a passos lentos, seguros e curtos É realmente interessante notar que quanto mais sabemos sobre a vida e quanto mais sabemos sobre biologia Mais problemas surgem com o Darwinismo e o projeto inteligente se torna mais aparente Desde 1988, o Dr. Michael Birri pesquisa sistemas biológicos complexos que parecem desafiar a explicação pela seleção natural Durante muito tempo acreditei que a evolução de Darwin explicava o que vimos em biologia Não porque via como podia realmente explicá-la Mas porque me diziam o que o fazia E nas escolas onde estudei, ensinava-se a biologia de Darwin Na faculdade e vários cursos de graduação, vivi num ambiente onde apenas se supõe que a evolução de Darwin explicava a biologia Mais uma vez, não via razão nenhuma para duvidar Somente há uns 10 anos ou mais, li um livro chamado Evolução, uma teoria em crise Escrito por um geneticista australiano chamado Michael Denton Ele apresentava inúmeros argumentos científicos contra a teoria do Darwinismo Dos quais eu nunca ouviu falar e estes argumentos me pareceram bem convincentes A esta altura comecei a ficar um pouco enraivecido, pois me senti enganado Via diante de mim uma quantidade de argumentos muito bons Mas eu mesmo já fizera um doutorado em bioquímica, tornara-me membro do corpo docente E nunca ouviu falar sobre nada disso Assim, dali por diante, fiquei muito interessado na questão da evolução E cheguei à conclusão que os processos do Darwinismo não são a explicação completa para a vida O ceticismo de Michael Birri originou-se em grande escala No que a biologia moderna já revelou sobre a unidade mais fundamental da vida, a célula No século XIX, os cientistas achavam que a parte básica da vida, a célula Era apenas uma simples bolha de protoplasma, como um pedacinho de gelatina Que não era difícil de se explicar Esta ideia realmente não apresentou mudança nenhuma até o início dos anos 50 Daí para cá, nosso conhecimento sobre a célula sofreu uma explosão Hoje em dia, tecnologias extraordinárias revelam inúmeros mundos microscópicos Mundos tão pequeninos que um dedal cheio de uma cultura de bactérias contém mais de 4 bilhões delas Todas abarrotadas de circuitos, instruções e máquinas em miniatura de complexidade tal Que Charles Darwin jamais poderia ter imaginado Na própria base da vida, onde as moléculas e células fazem um espetáculo Descobrimos máquinas, literalmente máquinas moleculares Há minúsculos caminhões moleculares carregando suprimentos de um lado para o outro da célula Há máquinas que captam a energia solar e a transformam em energia utilizável Há tantas máquinas moleculares no corpo humano quanto há funções que o corpo tem que fazer Se parar para pensar na audição, visão, olfato, paladar, tato, coagulação do sangue, a ação de respirar Reações imunológicas verá que tudo isto requer um batalhão de máquinas Observamos estas máquinas, perguntamos-nos de onde vieram E a resposta da evolução da Werniana, a meu ver, é muito inadequada No início da década de 90, numa série de palestras acadêmicas Birri revelou suas dúvidas sobre a capacidade da seleção natural de construir máquinas moleculares complexas Uma destas máquinas atraiu-lhe particularmente a atenção Lembro-me da primeira vez que olhei um livro de bioquímica e vi o desenho de uma coisa chamada flagelo bacteriano Com todas as suas partes e toda a sua glória Ela possuía uma hélice, um gancho, um eixo e um motor Olhei para aquilo tudo e disse, é um motor de polpa Foi projetado, não há a mínima chance de ser uma montagem aleatória de peças Estes motores moleculares que propulsionam a bactéria dependem de um sistema de partes mecânicas Intricadamente organizadas Estas partes entram em foco quando porções de uma célula são aumentadas 50 mil vezes no microscópio Os bioquímicos usaram micrógrafos de elétrons como este Afim de identificarem as partes e a estrutura tridimensional do motor flagelar Neste processo revelaram uma maravilha da engenharia numa escala minúscula Howard Berg em Harvard classificou esta máquina como a mais eficiente do universo Algumas delas batem a 100 mil rotações por minuto e são ligadas no transdutor de sinal ou mecanismo sensorial De modo que reagem conforme as características do ambiente E embora agirem com tal rapidez podem parar num piscar de olhos Leva somente um quarto de revolução para pararem, mudarem de direção e começarem a girar a 100 mil RPM em outra direção E igual os motores de polpa num barco possuem muitas partes necessárias ao seu funcionamento O flagelo bacteriano possui duas marchas A que vai para a frente e a reversa Refrigeração a água e força protônica Tem um estator, um rotor, uma junta universal, um eixo e uma hélice Os quais funcionam como peças de uma máquina Não é apenas por conveniência que lhes damos estes nomes Esta é realmente a função deles Desde a sua descoberta, os cientistas tentaram entender como um motor giratório poderia ter surgido através da seleção natural Até agora não conseguiram oferecer qualquer explicação da orainiana Afim de ver por que precisamos entender um aspecto das máquinas moleculares conhecido como complexidade irredutível O termo complexidade irredutível foi inventado por Mike Birri ao descrever estas máquinas moleculares O que se diz basicamente é que se tem muitos componentes numa organela ou sistema celular Sendo todos eles necessários ao seu funcionamento Isto é, se você remove uma peça, então perde a funcionalidade deste sistema A ideia da complexidade irredutível pode ser ilustrada por uma máquina não biológica conhecida Uma ratoeira A ratoeira é composta de cinco partes básicas Um gancho para segurar a isca Uma mola forte Um arame fino e arqueado chamado martelo Outro gancho que prende o martelo no lugar E um suporte sobre o qual o sistema completo é montado Se uma destas partes estiver faltando ou for defeituosa O mecanismo não vai funcionar Todos os componentes deste sistema irredutível complexo Devem estar presentes de modo simultâneo Para que a máquina possa desempenhar sua função Pegar o rato A complexidade irredutível também pode ser aplicada a máquinas biológicas Inclusive ao motor flagelar No final das contas Há cerca de 40 partes diferentes de proteínas Que são necessárias ao funcionamento desta máquina E se uma delas estiver faltando Então você tem um flagelo que não funciona Porque o gancho está faltando Ou o eixo, ou seja o que for Ou nem mesmo se liga à célula Em termos evolucionários É preciso No final das contas É preciso A CIDADE NO BRASIL